É isso aí pessoal, sábado 26 de janeiro de 2019, estou aqui em Santos, hoje 26 de janeiro é aniversário da cidade de Santos, exatamente, olha o ponte turístico, contendo aqui o ponte muito bem, e um bonde que rodou em Santos durante muitos anos aí, é o bonde do prefixo 38, e olha, hoje, 473 anos da cidade de Santos, e consta que aqui, olha lá, tem uma monitoria, né, aqui começou, vamos dizer assim, a vila de Santos propriamente dita, por quê? Porque aqui é o Outeiro de Santa Catarina, Outeiro quer dizer pequeno morro, morrinho, e aqui, claro, a gente não percebe o morro, porque o morro foi sendo aí devastado, né, durante o longo dos séculos aí, das décadas, mas aqui foi construída a casa do fundador, vamos dizer assim, ou o dono da Cis Maria, ou quem idealizou a vila de Santos, que foi para as cubas, e olha só, e hoje, esse é um patrimônio da cidade, né, que conta a história de Santos. A fundação da vila de Santos não é uma coisa assim, não houve assim, vamos dizer, parece, né, os estudos indicam que não houve uma fundação com cerimônia, etc, e sim, apenas foi justamente como começou a cidade, e tanto que a data não é certa, é uma data ainda, vamos dizer assim, incerta da cidade, né, então, convencionou 1546, foi como oficialmente o Brascubas começou aí a comandar os negócios aqui no povoado, né, que o povoado que foi se formando perto do porto, e aí, de repente, aí viu-se o povoado se tornando uma vila, então, convencionou aí 1546, durante três séculos, praticamente, quase três séculos, a cidade era vila, somente em 1839 que a cidade foi elevada, quer dizer, foi elevada, Santos foi elevada de cidade, vila para cidade, exatamente, então foram aí, e até, inclusive, convencionava-se comemorar os aniversários de Santos justamente no dia 26 de janeiro, que é hoje, porque foi 26 de janeiro de 1839 que a cidade ganhou esse status, né, de cidade. Santos deixou de ser a vila de Santos para ser a cidade de Santos em 26 de janeiro de 1839. Como não há uma data específica para a fundação da vila, aí fez, assim, uma licença histórica e poética, vamos dizer assim, da história de Santos, né, misturando aí 1546, o ano, e 26 de janeiro, o ano de, vamos dizer assim, da fundação da vila, e 26 de janeiro, a elevação de vila para a cidade. Vamos dar uma voltinha aqui, só queria mostrar para vocês alguns aspectos, como aniversário de Santos, e Santos durante os primeiros séculos aí só era relegado justamente a esta área aqui, é o centro de Santos, somente com a construção dos canais, no começo do século 20, é que a cidade começou a se expandir para as praias, olha, a gente está bem pertinho ali, ali é o porto, uma parte da parte antiga do porto de Santos, aqui temos o prédio da da Receita Estadual, Praça Antônio Teles, e adiante ali, temos a Praça da República, com o prédio da Alfândega, que está bem aqui. Claro que uma cidade portuária, com muitos negócios internacionais, tem que ter aí a sua alfândega, que é um prédio antigo. Aqui existe uma passarela, que inclusive eu já fiz vídeos sobre ela, para as pessoas atravessarem para o outro lado, se houver algum congestionamento de trens, porque do outro lado existem as barcas que vão para Vicente de Carvalho do Guarujá. Olha, eu vou também contar uma coisa aqui, para o vídeo não ficar muito longo, porque tem muita história, e ao longo desses anos todos aqui, vocês acompanham vários aspectos da história de Santos, que eu sempre gosto de contar. Ó, vocês, vou mostrar para vocês, vou puxar um zoom ali, ó, bem à frente vocês veem a torre da Catedral de Santos, que foi construída no século XX. Antes, porém, da Catedral, existia a Igreja Matriz, e muita gente passa por aqui e nem imagina que existia aqui uma igreja, bem no meio aqui. Olha, na verdade, está vendo essa praça aqui na frente? Inclusive, antes existia o prédio da alfândega, existia a alfândega era aqui, mas não existia esse prédio imponente. Onde é essa praça, e vamos dizer assim, toda essa praça aqui, até a fonte, vamos dizer assim, que a fonte seria a Igreja Matriz de Santos. No finalzinho do século XIX, a igreja começou a apresentar problemas de estrutura, muita coisa em madeira, muito cupim, inclusive, olha, vamos dizer assim, aqui seria uma pracinha, né, vamos dizer, aqui seria a igreja. E aí decidiu-se, no começo do século XX, a demolição. Então, na primeira década aí de 1900, da década dos anos, provavelmente, 1908, 1909, a igreja foi demolida e ficava aqui onde é esta fonte. depois foi construída e começou a ser construída a catedral que nós mostramos ali para vocês agora há pouco tempo. Então, aí, aqui existiu uma igreja. Inclusive, existiu um projeto aí, que são projetos, são ideias que às vezes não vão para frente, de fazer aí uma reconstituição virtual aqui da igreja, com algum tipo de efeito, alguma coisa assim. Então, é isso, minha gente. Aqui é a estátua, inclusive, ah, um detalhe, nesta igreja que existia aqui, estavam também os restos mortais do Brascubas, que é o fundador, vamos dizer assim, da Vila de Santos. E aqui temos, propriamente dito, note aqui que existem as tendas que foram colocadas, porque houve algumas cerimônias hoje. E aqui, estátua de Brascubas, na Praça da República, o fundador da Vila de Santos. Então, vamos dizer assim, é uma figura importante para a cidade. Ele foi, vamos dizer assim, um visionário, era amigo do Martim Afonso de Souza, que é o fundador da Vila de São Vicente. Então, a ele foi confiado o desenvolvimento desta área aqui, inclusive com a transferência do Porto de Santos, que era na ponta da praia do Porto da Vila, na verdade não era Porto de Santos, era um Porto da Vila de São Vicente, que era na ponta da praia atual Santos, foi transferido para esta área aqui mais adentrada e mais adequada para o... para as caravelas na época, né? E aí que houve o grande desenvolvimento da Vila, da Herói do Porto, que conseguiu com a criação da Vila de Santos. Vila de Santos, claro que o grande impulso, assim que pelo lado do prédio da alfândega, o grande impulso se deu com a construção da Estrada de Ferro São Paulo Railway, que atual, o grande impulso se chamava de Serro Santo Brasil daí, inaugurado em 1877. Até então, a Vila era uma Vila bem pacata, nos primeiros quatro séculos. 1867, a construção de ferrovia, com os trens, com as sacas de café, e aí, enfim, o Porto começou a, vamos dizer assim, a se desenvolver, a se profissionalizar e tudo mais. Então, vamos, só vou entrar aqui para mostrar para vocês, aquilo que eu te falei, sobre, vamos dizer assim, a barca, né? Que vai para Vicente e Carvalho, que é o distrito do Guarujá. Então, as pessoas entram aqui e vão pegar a barca. Então, é isso aí, minha gente. Uma vezão bem legal, olha só. O trem, a bolsa, a torre da bolsa do café ali, no Centro Histórico de Santos.